Novo de casa não valerta que se eleva em boca não valبة a terceira Lento, lento, barriga e palavra Lento, lento, barriga e palavra Lento, 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 lento Épera, super pra cima Épera, super pra cima Épera, super pra cima e se se põe no pano porque quer no tope, tae, toda tope, tope, toda tope, tae, toda é me gusta isso quanto cima tope, tae, toda tope, toda Amém. 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 Amém.